E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, Mapa Astral está na promoção de R$197,00, está por R$97,00, mas a promoção vai do dia 24 do 11 até na terça-feira, 28 do 11, o link está aqui embaixo, na descrição do vídeo, clica lá e adquira o seu, hein?